fala galera do youtube beleza bem vindo ao canal meu nome é luis hoje vou mostrar pra vocês as ferramentas que eu tenho nível a laser da bosch esse nível aqui galera é o gll 2.20 um nível a laser muito bom me ajuda bastante nas obras quero falar um pouquinho sobre ele vem com essa peça aqui que é um ímã você encaixa embaixo dele tem essa rocha que encaixa um parafuso encaixa embaixo dele em rosca e tem essa peça que se regula a altura com esse botão aqui vou mostrar pra vocês tem essa peça aqui pessoal usa muito para fazer drywall sinceramente nunca usei tem um manual de instruções dele também aqui está mostrando como você pode utilizar para fazer o tipo de serviço aqui é que essas peças que acabei de mostrar o encaixe você pode parafusar na parede e utilizar ele é sensacional essa ferramenta galera muito bom mesmo para você regular a altura tem um giro também para o lado do outro muito bom galera é uma galera boa colocar a peça aqui a nossa cara E em cima, galera, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui do lado, aqui na lata, aqui assim, aí, vamos supor aqui, aqui, vamos supor que eu quero colocar uma outra caixa de luz nesse ponto aqui, aí eu vou fazer, colocar uma caixa de luz na mesma altura daquela de lá, sem mais focar mais, então galera, o que que eu faço, já coloquei o nível aqui, deixa eu ver se dá pra pegar, deixa eu encostar mais pra cá, pronto, pra vocês verem. Então eu faço o seguinte, ligo o nível, aí eu posso, ou subir ele, ou descer, caso eu quero subir, vou colocar na parte superior, e aí o que eu faço aqui, ó, venho aqui, ó, faço a marcação aqui, e eu coloco a caixa do mesmo nível, no mesmo nível mesmo, fica bem certinho. Se eu quiser o prumo, eu tenho o prumo também. Fica muito bom, galera, fica certinho. Eu posso colocar a caixa dentro do prumo certinho, mas no caso eu colocaria aqui, né, mas fica muito bom. Eu utilizo bastante também, galera, pra colocar a cerâmica na parede. Vamos supor, eu coloquei ele aqui no meio, vou tomar aproximadamente aqui no meio, deixo ele quieto ali, faço a primeira fileira das paredes, a cerâmica vai ser instalada, colocaria nesses pontos, fazer a primeira fileira. aqui também, ó, mesma forma. Fiz a primeira fileira, eu sei que ela vai estar no nível, e aí é só subir o... a instalação do revestimento. E eu posso também me orientar se tá no prumo certinho por aquela... essa do prumo aqui. Beleza, galera? Utilizo bastante o nível. Utilizo pra colocar cerâmica, colocar caixonete, utilizo pra colocar pedra em janela, utilizo pra colocar luminárias, alinhar as luminárias no teto. utilizo também, abatei nível em... até em terreno, só que assim, ele tem um defeito. Interno funciona bem, você consegue enxergar bem, mas no... na área externa, onde tá com sol, não consegue enxergar. Já teve situações que a gente foi trabalhando no decorrer do dia, no final do dia, o sol já tava quase se opondo, aí eu liguei ele e bati o nível do terreno todinho com ele. Ficou sensacional, ficou muito bom. A laje, a gente bateu o nível da laje também, fizemos o vigamento todinho, bati o nível com ele e... ficou muito certinho o nível da laje. Eu tenho esse nível desde 2017, vocês veem que ele já tá bem... bem usado. e... é uma experiência e tanto. Mas eu já... eu tinha outro da... da Dewalt, também era muito bom. Eu vendi ele e não teria mais um dinheiro pra comprar isso aí. E... um nível muito bom, galera. Me atende bastante. Eu utilizo ele muito, utilizo muito nas obras mesmo. Todas as obras que eu vou fazer, eu levo ele. Fazer Teth Dryol também, eu utilizo ele. muita... Muitos tipos de trabalho que necessita do nível ou do prumo que eu utilizo essa ferramenta. Beleza, galera? Galera, espero que você tenha gostado do vídeo. É um vídeo rápido aí. não se esqueça de se inscrever no canal, vai estar me ajudando bastante. Dá uma curtida aí. Gostou da ferramenta também? Já tá... Já tá um bom tempo comigo. Eu nunca deixei ela cair. Porque eu fico... Eu tomo bastante cuidado pra não estragar a ferramenta. Né? Pro nível sempre ficar certinho. É isso aí, galera. Um abraço a todos aí. Quero agradecer você que é inscrito no canal. Você que curte os vídeos, você que comenta. Deus abençoe vocês, galera. Muito obrigado aí. Obrigado. Obrigado.